Dá um suporte emocional ali, fala uma palavra de negócio pra gente, uma palavra legal Negociações estrangeiras Gente, olha as bolas da Aliventura Dentro da minha flor tem um botão amarelo, mano eu deveria ganhar um 10 Que botão amarelo? Onde é que você tá vendo o botão? Ah tá, o bloco, tem um bloco amarelo, não é um botão É então, mas um botão da flor, você não entende nada de moda cara Ele tá se perdendo, vocês viram que ele tá se perdendo cada vez mais né, esse cara tá perdido nas drogas Desafio de construção com meu amigo Aliventura, eu tentei chitar contra ele Esse vídeo foi retirado de live, o link tá aí na descrição se você quiser acompanhar, acessa aí, tem live todo dia Basicamente é uma competição de construção, a gente decidiu 3 temas e votem aí nos comentários É a segunda eu que ganhei Bom, basicamente é isso, deixa like, se inscreve no canal, comenta quem ganhou, um abraço Vai ô, pronto, pronto, bora, 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 bora Tá gravando? Tá pronto? 3, 2, 1, valendo Vai, isso, pronto Valendo, aí, agora não tem choro mais né Acabou isso galera, acabou Ou vai chorar de novo Tem que não vai mais chorar agora Aham, eu né, o cara que literalmente veio aqui destruir minha construção O cara tava literalmente falando, não vai, bota o negócio aí Isso daí, tinha nada nas regras falando que não podia construir enquanto o outro tava fazendo sei lá o que né mano Tipo, ninguém mandou, você não tá gravando já Não, tu que pediu o filho de uma égua É, mas você já devia saber que eu ia pedir Eu acho que eu vou fazer a sua mãe Peraí que tá meio torto isso Torta a sua mãe Não, não faz minha mãe torto, por favor Eu comecei mal, de mal a pior Mal a prior Cara, e esse BBB hein Tô tentando se concentrar meu amigo galera, perceberam? Gostaram? É a minha tática E aí, Alic, conta como é que tá a sua vida Ah cara, a minha vida tá viva por enquanto, tá ligado? Eu tô sendo aí pra ela continuar viva enquanto ela estiver viva Mas a hora que ela não estiver mais viva, tá de boa, tá ligado? É, eu não sei, de verdade eu não sei o que eu tô fazendo mais Já me perdi aqui E é por isso que você não coloca tempo em batalha de construção Meu favor, a sua mão Ah, eu ali é bom nisso galera Eu acho que eu vou igual o Jalim Mano, eu não sei o que eu tô fazendo, cara Eu também não sei o que você está fazendo Dá um suporte emocional ali Fala alguma palavra de negócio pra mim Tipo, uma palavra legal Negociações estrangeiras Não, me ajudou muito Quanto mais eu construo, mais eu não sei o que eu tô fazendo É um monumento? É uma estátua? Caramba, cara Acho que eu tô meio perdido no tema Perdido no personagem, ele vem Ih, já tá chorando, galera O que eu tô fazendo, cara? Não, peraí, peraí, peraí É, calma, calma, calma Tá tudo bem É, eu vou fazer o seguinte Vou fazer o clássico, né, mano? Isso aqui não tem nem como perder se eu fizer isso daqui O próprio Tá fazendo uma estátua de que altura? Uma pequena ou uma grande? Cara, eu tô fazendo a maior que eu posso fazer, tá ligado? Tá ligado dentro do tempo Caralho, velho Mano, eu acho que eu vou me f*** aqui, olha Eu acho que eu não tenho nada pronto Eu não tenho nada pronto Eu vou chorar, eu vou chorar Não, pior que pra mim tá foda também Confira aí Eu optei pelo fácil, mas às vezes o barato sai caro Caramba, Alex Você quer dar uma expandidinha aí no tempo? Olha, meu amigo, se você quiser Ah, lá Eu sabia, mano Peguei o cara no pulo Tá chorando, irmãozinho? Ah Não vai aguentar, já fala, pô Não, meu amigo Eu tô tranquilo Agora, se você precisar de ajuda Eu sou humilde o suficiente para ajudar um amigo Olha as bolas, né, Aliventura Olha as bolas Olha as bolas Olha minhas balas Olha as bolas, Aliventura Olha as bolas do Aliventura Gente, olha as bolas do Aliventura Tá suave, tá suave Quem gostou, quem gostou, aplaude Quem gostou, aplaude De trás De trás Tá muito pica, mano Acabou, 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 acabou Acabou, acabou, acabou Mãos pro alto Não olhe minha build Eu não olho a sua Vem pra cá Vamos fazer uma reunião Olá, amigo Olá, amigo Você viu minha build Agora vai ser o seguinte A gente vai ter que ser sincero Ó, não Na verdade a galera vai comentar A galera aí Vai comentar Quem As notas e quem vai ganhar Mas a gente vai poder se dar uma nota também Tá bom? Vamos começar pela sua, vai Porque eu tô ansioso pra ver Seu A minha está uma bosta e incompleta Mas aqui a gente tem, ó Uma pequena Torre Eiffel Na qual a tocha está incompleta Ah, isso daí Tirou pelo menos Torre Eiffel o que, porra? Errou o nome do negócio Estátua da liberdade Já perdeu a resposta também Não, olha Como está incompleta Eu vou Eu vou tirar tipo uns 10 pontos Assim Vai se fuder, menor Não, vai Eu vou dar uma nota sincera Ela tá mais completa que a tua Eu vou dar uma nota sincera Vou dar uma nota sincera Vou dar uma nota sincera A tocha, ela tava Melhor lá na De verdade Tá, eu vou dar uma nota aqui, viu Mas essa Essa outra tocha aqui Deu um Ai, cara Não vai ser fácil, eu diria Ó, uma nota justa Sincera Caraca, meu chat falou uma nota muito pior Acho que eu tô sendo muito bonzinho Ó Não, peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Já tô criando preconceito com o teu chat, hein Já tô criando preconceito com o teu chat Eu ia colocar Não, não, não Eu ia colocar 8 Tá amado, hein Tá amado isso daí Eu ia colocar 8 Mas o chat O chat deu 6 Eu fui no meio termo Desce, desce Calma, calma, calma Antes de tudo eu queria te apresentar o contexto, tá Aham Tem um contexto histórico Ah É esse aqui, doido É o monumento de um iron golem Cara, vou ser obrigado a falar que tá realmente muito bonito Gostei dos olhos deslumbrantes Eu acho que a escolha com o nariz ficou meio estranha a parte final ali da escada Mas no todo é um prato bem montado, tá ligado Ah, o olho preto, tipo, todo mundo tem, tá ligado Eu quero Eu vou dar uma nota Eu sou obrigado a você Ó, não, você viu não Peraí, peraí, peraí A sua tocha não tinha nem fogo Dentro da minha flor tem um botão amarelo Mano, eu deveria ganhar um 10 Que botão amarelo? Como é que você tá vendo o botão? Ah, tá, o bloco Tem um bloco amarelo, não é um botão É, então Mas um botão da flor Você não entende nada de moda, cara Caralho, eu ganhei um 8 Obrigado, família Tá, tá A gente vai pra segunda rodada que é a casa, tá Calma 3, 2, 1, valendo Não, não, não Pera, pera, pera Ah, mano 3, 2, 1, valendo Valendo, agora tá valendo Agora tá valendo Ah, uma casa, né Cara, eu tô fazendo uma casa irada aqui Eu tô construindo, Al Você tá parado sem fazer nada Não, não, não Eu tava pegando o bloco Calma, cara Calma Ali, tá muito Você tá me vendo, Al Não pode ver O muro é justamente pra não ver, tá ligado? Dá pra escutar Quando tu para de mexer no negócio No teclado Bom, Al, eu tô quase terminando aqui É minha, não sei você Ó, já foi 5 minutos, Al Metade do tempo Ih, agora ele desespera Olha lá, olha lá, olha lá Desesperou, desesperou Oh, my fucking God Pior que eu sou uma pessoa que constrói bem Só que eu demando tempo, cara Ih, vai começar Ih, começou as desculpas, o chat Ah, não Pelo menos eu não cheito, tá ligado? Tá ligado? O cara chega convidando você Falando assim Vamos fazer uma batalha de construção E aí daqui a pouco o cara chega fazendo o quê? Trolei meu amigo no Minecraft, LOL Cara, trollar um amigo no Minecraft é muito 2012 Eu nunca faria isso Agora parece muito que eu vou trollar meu amigo em 2012, né? Quer dizer, no Minecraft Você quer um auxílio? Com auxílio emergencial Eu acho que eu vou ter que chupar um pênis Oito minutos e três, Alineventura Eu só vou finalizar aqui minha casa, ó Isso é uma graça mesmo, né, Aline? Cara, mano, esse cara ele é tipo alanzocas, né? Ai, ai, galera Ai, ai, pessoal Eu acho que vai dar bufas Eu já acabei minha casa Eu vou ficar aqui te esperando É que eu faço meu... É que eu entrego o meu no tempo, né? Eu não preciso de mais um minutinho Ai, mais um pouquinho Ah, galera, peço perdão aí, galera Na verdade, o meu furtou aqui também Já disse tudo de bom Galera, deu tudo errado Faz tudo parte do plan Ai, ai, ai O Alineventura desesperado e eu tranquilão Como sempre, como sempre, galera Difícil trabalhar com cara desses Bem relatar abusos humanas Ó, presta atenção A gente vai precisar ver o seu primeiro Por que o meu primeiro? Porque o meu ainda... Deixa eu ver Não, mas o meu já foi o primeiro Não, 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 não O meu já foi o primeiro no outro Cara, confia em mim Você vai querer que o seu... Não, o teu é o primeiro agora Eu vou olhar Não, ó, deixa eu te dar uma... Ó, pera aí, pera aí Calma, ó Eu pera... Não, 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 não Eu deixo... Calma, eu deixo te dar uma espiadinha Ó, ó, uma espiadinha pela porta Mas daí a gente vai no seu primeiro, vai Tá, volta, 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 volta Ó, chega, chega, chega Já olhou demais, já olhou demais Sai daqui, irmão Sai daqui, irmão Sai daqui Sai daqui, irmãozinho Fala nada Eita, vai Fala nada Vai, vai Vambora Essa daqui é a sua casa? Uma casa medieval Ah, mano Pô, Alio, vindo de você... Ah, cara, um buraco Cara, isso daqui tá meio irrealista, tá ligado? Um buraco Não, porra, tu acha que na época os cara tinham o bagulho pra fazer uma janela em tudo quanto é lugar, caralho? É, aí tu me pegou Não, mas eu não fiz nada dentro Ah, sem decoração Uma casa que não dá pra usar Interessante É uma casa bonita Me lembra bastante da casa da minha namorada Não, 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 peraí Ninguém me falou Tem que fazer a casa decorada Falaram, tem que fazer a casa Pô, mais marca Quando você compra uma casa Você compra ela com os móveis juntos? Não, então beleza Então, tipo assim A nota é conivente do esforço, né, não? Eu vou até ser bonzinho nessa daqui Porque eu realmente gostei muito Olha a nota que eu vou te dar, mano Olha a nota que eu tô te dando Por menos de... Ah, não Nove Nove Ah, não, seu fake Nove Peraí, peraí, peraí Não vem na minha, não Peraí, peraí Ah, não, seu fake Já tô indo Não, 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 peraí Peraí, peraí Que que é isso, seu fake? Peraí Que que é isso aí? Que que é isso aqui? Peraí Que que é isso aqui, seu fake? Que que é isso aí? Peraí, peraí, peraí Peraí Não sai ainda não, David Peraí, é porque tava em obras Pronto Acabou as obras Pode entrar Ah, nossa Caramba, seu fake Caraca Nossa Essa aqui foi eu que fiz É a mesma casa É, olha É, se você der uma olhada Olha como ela é por... Caralho, seu fake Nossa, seu fake Como você fez bem essa casa Não, tipo assim Tá bom, eu alterei uns dois bloquinhos Depois ali no último momento Mas é porque só faltava a janela também Ah, não, não Mas você alterou dois bloquinhos? Não, eu vou dar minha nota baseado nas tuas ações também, tá ligado? Tipo assim, não pode só você... Não, nas minhas ações não A casa tá muito bonita e tal Pai e tal Mas, pô, você mudou dois blocos, tá ligado? Cada bloco a finalidade é de cinco Eu vou dar zero, mano Filha da puta Seu funido É um veículo Só que o veículo vai ser em cinco minutos, Ali Cinco minutos pra fazer um veículo? Um veículo, qualquer veículo Você está louco? Você está usando drogas? Pode fazer de carrinho de nenê a... Jato de Elon Musk Interessante Ô, você nem viu que na minha casa tinha uma carpa Como é que eu ia ver? Você spawnou uma mansão em cima Ah, é, foi mal, né, mano? Tá, vambora Últiminha então, hein, Ali Tá pronto? Vai, eu quero comer Três, dois, um, valendo Ai, meu Deus Vai, bloco Pega na minha mão Ele está se perdendo Vocês viram que ele está se perdendo cada vez mais, né? Esse cara está perdido nas drogas Onde que eu vou começar? Meu Deus É dois minutos É três minutos Só fodeu, olha Vai, sou fake Vai, sou fake Você consegue Eu confio Vai, sou fake Vai, sou fake Para de me botar pressão, cara Meu pau não está mal Tô trolado Meu pau que está de lado Se eu fizer duas Eu ganho o dobro da nota Porque eu já terminei, na verdade Se fizer duas Tu ganhou... Não Por quê? Não, eu fiz nada Caralho, velho Isso eu não vou fazer mais duas não Falta só um minuto Mano, se eu só estiver melhor Eu vou chorar Bastante Eu acho que o meu vai ser exatamente isso Nada mais, nada menos Meu veículo Eu não tenho a porta Então começa pelo meu Uma... Uma bicic... Pode ser uma moto também, se você quiser É bem brilhante, né? É, ele é gamer Ah... Olha aqui, olha como é que anda Nossa... Tá até com emplacamento, ó Coloquei ontem Muito lindo Tá pronto, você gostou? Deixa eu dar uma nota Ai meu Deus Não, vou falar, vou falar Foi interessante É um prato que tem muita... Como é que eu posso falar? Tem muita criatividade Tem muito... Sal Tem coração Mas não tem alma O cara anota Para de filosofar Tá bom, então deixa eu dar a nota igual o Jacquin Acho que isso aqui uma criança de 5 anos poderia fazer Muito lindo Vai a merda, mano Caralho Não, brincadeira, brincadeira Tá bom, galera Eu vou ser legal, mano Eu vou dar um 7 Eu vou me esforcer muito Aê Não, não, pô Foi legal, foi legal, tá ligado? Ficou bom Gostei da ideia, tá ligado? O guidon tá voando As coisas tão voando Mas tá legal a ideia Cara, mas você... Você repara em detalhes pequenos, olha Ah, um carro Uau Nossa E eu acho que é um carro Pronto, esse é um carro Ele tem uma placa aqui na frente Coo de ovelha Bom, hein? Carrão Gostei Nada que eu já não tivesse visto antes, né? Não Você nunca viu esse carro antes Bom, eu vou dar uma nota aqui Em cima da sua placa Aê Empatou Isso significa o quê? Que o pessoal vai ter que comentar no vídeo Quem ganhou Isso não foi para gerar engajamento, hein? Não, galera Nem um pouco Diz aí no vídeo Diz aí no vídeo É, deixa o seu like Se inscreve no canal Qual quem foi o melhor construtor? Eu acho que eu ganhei E aí no vídeo